Eu sei, eu sei que tem muita gente ansiosa aí para o especial de 30 anos, mas logo mais vai estar disponível para a gente assistir. Abril logo, logo vai chegar, todo mundo vai assistir isso ao mesmo tempo, meus amigos. Um especial aí digno para a gente que é fã, que acompanha essa franquia desde sempre. E não importa se você é fã dos anos 90, anos 2000, 2010, o importante é que se você gosta de Power Rangers, esse especial é feito para você. Olá, Nasson Ranger, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre Power Rangers agora e sempre, porque saíram novas informações sobre esse especial. Já tem coisa nova para teorizarmos, os atores estão postando vídeos e fotos nas redes sociais. E aí, meus amigos, o que acontece? O Megapower Brasil pega esse conteúdo, essas fotos, na verdade, e transforma em conteúdo. A gente começa a teorizar aqui daquele jeito, né? Acertando e errando, porque a melhor parte é a diversão. E olha só, se você é daqueles que assiste o vídeo e não se inscreve, você está perdendo muita coisa aqui, porque toda semana tem conteúdo novo. Terça, quinta e sábado, às 19h, tem vídeo aqui no canal, curiosidades, lista, quadrinhos, reviews, um bocado de coisa. Então, se inscreve, ativa o sininho das notificações, que é o famoso Power Sino. E também, cara, deixa o Power Like, que é o gostei do Megapower Brasil, porque toda vez que você faz isso, você ajuda a salvar o planeta, porque deixando o like, você destrói um boneco de massa de Rita Repulsa. Então, deixa o like, fica com a gente e vamos para o vídeo de hoje. É isso mesmo. Pegamos aí informações que os atores soltaram nas redes sociais, informações muito interessantes, e trouxemos para bater esse papo aqui com vocês. Mas, antes de chegar nessa parte dos atores, saiu um texto muito interessante da Netflix, dando mais alguns detalhes sobre o especial, com uma informação nova, na verdade, duas informações novas. Porque nós teremos dois monstros clássicos aparecendo no especial. O primeiro monstro é o Minotauro, que apareceu pela primeira vez no terceiro episódio de Marimorff e Power Rangers, e teve sua voz feita pelo Tom Wiener. Já o outro monstro é o Lagar Cobra, que apareceu no décimo quarto episódio da primeira temporada, e a voz dele, nessa introdução, foi feita pelo Brian Cranston, ator muito famoso aí que fez Breaking Bad, e também fez o Zordon do filme de 2017. Teremos dois monstros clássicos retornando, além dos bonecos de massa, e da Rita Repulsa robô. E pra mim, isso abre aí um leque de possibilidades de outros monstros aparecerem nesse especial. E aí vem a pergunta, quem foi que trouxe esses dois monstros à vida? Porque na série de TV, quem é que cria eles a partir da argila é o Finster. Olha só, o Finster que é um dos personagens mais importantes de Marimorff, porque ele, digamos assim, é o cara responsável pelo exército de Rita Repulsa. O cara não, né? O monstro. Mas Rafael, não tem como ser o Finster, né? Até porque lá em Surf the Dragon, que é o quadrinho do Tommy, o Finster, ele passou pela Onda Z e se tornou um ser de puro coração. Só que o Finster, ele também comenta lá no quadrinho, que nem todo mundo que foi purificado resolveu ficar no lado do bem. Alguns desses seres voltaram para o lado do mal. Então, pode ser que aconteça que o Finster, ele passe para o lado do mal novamente, depois aprenda com seus erros definitivamente, e aí ele passa para o lado do bem. Ele vai culminar nos eventos do quadrinho. Mas pode ser outra pessoa, né? Outro ser trazendo essas criaturas de volta à vida. Eu já havia comentado com vocês em vídeos passados, que eu acredito que teremos algum vilão conectado diretamente ou indiretamente com a Rita, para trazê-la de volta nessa forma de robô. Talvez um monstro aí do passado, algum monstro que gosta muito da Rita, que era fã da vilã, e aí tenta seguir os mesmos passos da nossa feiticeira intergaláctica. Mas deixa aqui na seção de comentários quem você acha que trouxe de volta o Minotauro e o Lagar Cobra. Saindo dos monstros, vamos para os nossos heróis. Começando aí com a Cat, interpretada pela Catherine Sutherland, que vem postando muito material de bastidor em seu Instagram. fotos com o elenco, com os outros atores. E ela também postou um vídeo muito interessante dela, com um fundo verde atrás. E ela confirmou que teremos uma nova sequência de morfagens. Sim, finalmente, né? Desde uma vez Ranger, sempre Ranger, que não temos um Ranger de Marimorfe morfando com a cena toda feita para ele, né? São sempre morfagens instantâneas, e nesse caso, vamos fazer uma morfagem nova. Eu acho que essa morfagem que já está feita, na verdade, é uma versão remasterizada, digamos assim, da morfagem original. Não acho que é uma morfagem igual ao do Adam. Tem muita gente já colocando na cabeça que vai ser uma morfagem igual àquela de Operação Ultra Veloz. E pra mim não vai ser. Acho que vai ser uma morfagem igualzinha à morfagem clássica, só que com um ator nos dias atuais. Não faz sentido pegar a Cat da década de 90 e colocar ela morfando no especial de 30 anos. Então decidiram fazer uma versão nova dessa morfagem, e por isso aí no fundo verde. E aí abre espaço para um outro comentário. Acho que teremos três morfagens nesse especial. Uma morfagem na Planície, que pra mim é a morfagem final com todo mundo, lutando contra os bonecos de massa, e a Rita Repulsa. Teremos uma morfagem no Centro de Comando, porque o David Yost também postou aí nas redes sociais o nosso queridíssimo Billy, uma cena deles morfando lá no Centro de Comando, com quatro rangers. E teremos pra mim uma terceira morfagem, que é essa que aparece o Rocky, a Cat e o Billy, em um lugar que parece mais ou menos um armazém. E eu fico muito contente com isso, porque teremos três morfagens para evocar aqueles sentimentos nostálgicos. E assim, eu não sei vocês, mas pra mim, quanto mais morfagem, melhor. Outros dois comentários pra fechar o nosso vídeo de hoje. O primeiro deles é que eu acho que o Billy, ele vai desempenhar o papel de líder na equipe. Porque ele sempre tá aparecendo nos vídeos e nas fotos, na posição, assim, de liderança, na frente. Eu acho que ele que vai convocar todo mundo. Então eu fico muito contente em ver esse personagem, que é tão importante dentro da cronologia como um todo, tanto na série quanto nos quadrinhos, desempenhando esse papel de liderança. E o Billy pra mim é fantástico, é o meu personagem favorito de Mário Morphe. Tô muito contente em ver que, aparentemente, ele vai seguir esse papel de liderança. E pra fechar nosso vídeo aí de hoje, a Charlie Cash, que faz a Min, a filha da Trini, postou uma série de fotos naquele cenário que a gente viu, na foto promocional, que tem o Billy, o Zack e ela, e o Fusca, turbinado do Billy, e um cemitério atrás dela. Essas fotos que ela postou, não tem o Billy. Eu acredito que, primeiro, vai ter uma conversa dela com o Zack, e depois o Billy vai chegar, diretamente aí com o seu Fusca, turbinado pelos céus, e vai chegar nesse lugar que tem um cemitério. E assim, tem muita gente comentando que esse cemitério aí atrás é porque a Min, o Zack e o Billy vão visitar o túmulo da Trini. Eu acho que sim, isso pode acontecer, mas não é algo que Rafael gostaria. Eu, eu queria muito que a personagem continuasse viva, até porque, pra mim, o personagem é eterno, assim como o personagem do Tommy, que a gente sabe que vai continuar aí em várias missões no futuro, independente da morte do ator, né? Eu acho que o personagem pode continuar. Não queria que a Trini tivesse esse fim, né? Eu sei que é uma homenagem, eu sei que eles querem fazer algo que honre aí a memória da atriz, mas eu, Rafael, não gostaria que isso acontecesse. Até porque seria algo, digamos assim, muito recente, porque lá em Power Rangers Beast Morphers, quando o Jason aparece, aparece um Ranger amarela morfada, e é muito provável que seja a Trini, e lá na Batalha Lendária também. Então, se ela apareceu em Beast Morphers e na Batalha Lendária, então, o falecimento da personagem é muito recente dentro do canon da franquia. Eu, particularmente, não gosto muito dessa ideia, mas se for bem trabalhada, quem sabe lá no produto final eu não acabe gostando. Deixe aqui na seção de comentários se você gosta dessa ideia da Trini morrer na série de TV, no universo de Power Rangers. E se você não gosta, também comenta. E também comenta qual dessas novidades aqui de hoje foi sua favorita, a nova morfagem, os monstros, bire na liderança, comenta aqui com a hashtag Esclare do Poder. E, é claro, não esquece de seguir o Mega Power Brasil nas redes sociais, principalmente, galera, no Twitter. Lá é onde saem as novidades, assim, logo de cara. Segue no Twitter que você vai ficar 100% conectado com o universo de Power Rangers. E olha só, se você ficou até o final do vídeo, coloca dois raios e também aproveita para conhecer o Apoia-se e o Seja Membro do Mega Power Brasil. São duas ferramentas onde você pode apoiar o nosso trabalho, além de um compartilhamento, além de um like, com um valor simbólico que couber em seu bolso. Nada que, no final do mês, pese para você, tá? Porque, assim, para quem não sabe, o Mega Power Brasil é o nosso trabalho, a gente vive de falar de Power Rangers. Então, contribuindo com um valor sete, dez reais, enfim, você ajuda a melhorar os vídeos, a melhorar o servidor do nosso site, a aumentar a constância do que é postado por aqui. Então, clicando no Apoia-se, você vê, assim, a categoria que melhor encaixa para você. E no botão do Seja Membro tem a mesma função que ajuda essa máquina, que é o Mega Power Brasil, a continuar a evoluir até chegar ao ponto de virar um Ultrasord. E aí, você vai fazer parte do seleto grupo de heróis como o Rafael de Paula, o Carlos Alberto Petroni, e toda essa galera que está aparecendo aqui na tela. Gente, os vemos muito em breve e que o poder o proteja.